No final de semana, a Secretaria do Meio Ambiente de Campo Mourão realizou a campanha Lixo Zero, que recebe resíduos volumosos e também eletrônicos. Nós vamos conversar com o Franco Freire, que é o secretário do Meio Ambiente de Campo Mourão. Franco, a campanha foi exitosa? Recolheram bastante resíduos? Isso mesmo, mais uma campanha que teve bastante adesão da população, né? A gente teve um recolhimento em torno de 13 caminhões de resíduos volumosos, colchão, móveis em geral, né? Isso dá em torno de 130 metros cúbicos, né? Desses resíduos volumosos. Além de pilhas, baterias também, também tivemos recolhimento de eletrônicos, teve bastante volume também. Então a gente entende que foi uma campanha em que a população aderiu e teve bastante sucesso. Dessa vez também teve lá um ponto de recebimento em Piquiriva e também foi recolhido muita coisa lá, Franco? Lá também, a gente estima que lá foi em torno de dois caminhões, né? Com isso, tá? Em torno de 20 metros cúbicos, né? Pra gente nunca tinha feito essa campanha lá, né? Então a gente decidiu fazer, né? Pra comunidade lá. Então a gente entende que cada vez mais a população tem aderindo a essa campanha e ajudando, assim, a secretaria, né? Com a comunidade num todo, né? Porque com isso a gente entende que a pessoa fazendo o descarte correto evita de descartar em vias públicas, canteiros centrais, né? E deixa a cidade com aspecto mais bonito. É, está sendo construído, é claro, aqui um ponto permanente de recebimento, mas antes disso aí, de ficar pronto, deve acontecer outras campanhas lixo zero. Olha, a nossa estimativa é que o PEV fica pronto no máximo em dois meses. Se ele ficar pronto no máximo em dois meses, a gente não vai precisar fazer mais a campanha. Aí já vai inaugurar o PEV e vai ter um local de recebimento permanente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.